Está na hora do quadro... Você já mandou seu vídeo pra mim? Ainda não? Mande. Um minuto. Você cantando, tá? Apenas um minuto. Escolha qualquer música. Pega o karaokê no YouTube. Mande seu vídeo pra aqui, ó. 92, eu dê, dê, dê. 9, 9, 2, 25, 8, 6, 4, 4. Vale. Só não vale ser profissional. Tem que ser amador. Cantando. Monte seu clipe no banheiro, no quintal, no jardim, na piscina, no motel, na casa da mãe. Onde você quiser. Vamos ao primeiro candidato. Vamos! Roberval Rodrigues. Atenção, o samurai prepara o gongo chinês pra gongar, caso... Vamos lá. Roberval Rodrigues, de Manaus, Amazonas. Solta! Janiel Monteiro, Águas Belas, Pernambuco. Quem caiu uma vez, vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez. Quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor, do tanto que cê sabe pra ver se me desse amor... Outro candidato, outro candidato. Vamos lá. Heriberton Alves, Porto Seguro da Bahia. Bora! Bora! E fica, amor, por favor, não deixe avô. Fica junto que contigo eu me amarro. Tá bom, tira, tira, tira. Vem pra cá, Elenco. Não, com uma desgraça dessa, a gente tem que terminar o programa. Vem pra cá.